Oi gente, meu nome é Eduardo Amorim, sou analista de desempenho da equipe feminina do Grêmio. Estou trabalhando na análise de desempenho desde 2017 lá na escola do Grêmio. Estou cursando Educação Física na PUC e eu comecei lá mesmo em 2016, quando eu assisti a primeira palestra de análise de desempenho do professor Alessandro Fidelis. E confesso que no momento, no começo, eu não queria trabalhar com análise de desempenho, mas sim já com futebol feminino. Então, em 2017, quando eu era estagiário na escola do Grêmio, eu tive a oportunidade, foi onde eu comecei, desde o mais simples, só com a edição de vídeos individuais, alguns momentos do jogo. E com o tempo eu procurei me aperfeiçoar e eu vi que era algo que eu gostava bastante. Até antes de decidir fazer Educação Física, eu pensei em fazer Economia por sempre ter facilidade com números. Então, quando eu comecei, eu pensei, cara, é isso. Eu comecei a investir, então fiz cursos tanto da CBF, na categoria de base, quanto em São Paulo, lá com o Gustavo Nicolini, que é a análise do Palmeiras. E desde o ano passado, na equipe do Grêmio, eu comecei no gauchão feminino e procurei me aperfeiçoar cada dia a mais, trocando, claro, né, sempre trocando informações contra as equipes, trocando contatos também, que eu acho que é algo que vale muito a pena. Então é isso. Falando na questão do mercado de trabalho, eu escuto muita gente falando, ah, porque eu não tenho oportunidade num grande clube, ou até, ah, não é algo que eu gosto de trabalhar, por exemplo, com futebol feminino, tá? Então eu vou trazer alguns números pra vocês. Só na Série A nós temos 20 equipes, tá? Na Série B temos também 20 equipes e também na Série C. Na Série D, nessa temporada, nós contamos com 68 equipes, sem contar que, levando aqui pro nosso estado, no gauchão, nós tivemos 12 equipes e na divisão de acesso nós tivemos 16 equipes e ainda tem a Segundona Gaúcha com clube de menor expressão. Ou seja, falando no futebol masculino, nós temos um grande mercado que ainda não é explorável. Então, é, tem muitas oportunidades e, claro, tem que ter a humildade que não vai ser da noite pro dia que tu vai sair ganhando 5 mil, ou vai sair ganhando, ou vai começar trabalhando numa grande equipe, ou até vai sair da noite pro dia só porque eu fiz um curso, porque eu tenho, eu sou formado em educação física, por exemplo, que tu vai sair trabalhando numa grande equipe e que tu vai sair ganhando bem. Agora, falando mais do futebol feminino, na Série A1 nós temos 16 equipes, tá? Com aqui do estado só o Inter. Na Série A2 nós temos o Grêmio e mais 35 equipes, tá? No gauchão, nessa temporada, nós teremos 6 equipes, contando o Inter e o Grêmio. E as outras equipes são uma equipe de menor porte, menor porte, mas que é uma grande oportunidade também, porque quanto mais tu trabalhasse numa equipe que tem uma menor estrutura, uma menor questão financeira, cara, vai ser quando tu vai descobrir se é exatamente o que tu gosta. Porque é muito fácil tu trabalhar com software, que tu bota ali, só tem que arrumar alguma coisa ou outra, mas quando tu vai no papel e na caneta, vai ver que é outro mundo. Então, vamos lá.